O colé é bem baratinho, vai levar para a laguna, não tem nem colé para comer. Mas bom que ninguém come. Olha aqui, Lari, que caldinho bom. Vamos voltar para se virar. Você vai comer o quê? Vai comer nada, então. Você vai comer o quanto bolo. Você colocou pimenta? Está bonito até. Esse aqui é o Theo, né? Mas a Lara, não é assim? Ô, Mãe, recebe lá para mim, Mãe. Quando eu era criança, você recebe lá. Tá bom, Mãe, faz aquela carinha da Ana Maria Braga. Qual que é? Não sei não. A cara dos cachorrinhos. Eu tenho para debaixo da mesa. Debaixo da mesa? Está delícia, né? Para lá no nome dele, deu R$80,00 e eu gostei. Mas está beleza. Eu vou pegar aqui no celular. Agora nós vamos arrematar o negócio e é comendo mesmo. Téu, cadê minha câmera? Ai, que delícia. Não, Téu. Cadê minha câmera? Téu, não, não faz isso não. Espera lá, aqui, Téu. Olha, tia. Olha, tia. Olha, tia. Téu, tia, Téu. Ô, Mãe. Calma. Calma aí, tia. Tinha que nada. Tinha que nada. Tinha que nada. Você acabou de mim. Eles começaram. Dá o celular fora. Eu e você passa. Oi, Marcelo. Meu celular para a noite não parece não. Tá de lente? Tá de lente, então. É. Tinha que nada.